Eu vou pegar aqui, será? Deixa eu ver se vai ser Graves mesmo. Acho que eu vou pegar Graves aqui pra sentir, tá ligado, hein? Só pra sentir. A primeira foi de Fiddle, essa aqui de Graveão. Pô, mano, foi ruim meu pick aqui, viu? Não foi bom, mano. Olhando aquelas outras respostas ali deles, que merda. Tem que pegar a treinacidade na runa e jogar bem, mano. Senão fodeu. Tá, bora sim mesmo. E dá, né? Ó, tamo contra o Jove, galera. Será que é ele mesmo, mano? Pô, faz tempo que eu não vejo o Jove na fila, mano. Mas faz muito tempo. É ele mesmo? Brabo, velho. Os duelos contra o Jove sempre era difícil, mano. Há um ano atrás, dois, né? Muito difícil, hein? Esse mesmo, o da música. Esse cara é foda. Ô, louco, ô, louco, ô, louco. Nossa senhora. Isso é pior a gameplay. O cara que vai ganhar a partida pra nós, mano. Que cara embaçado. O Jove fez alguns campos gank, né, mano? Será que ele farmou tudo embaixo? Ou ele fez, tipo, red, galinha e sapo? Eu chuto que ele fez red, galinha e sapo. E os golems dele tá up. Caralho, jogou certinho, cachorro. Jove jogou bem, velho. Caramba, e ele veio o bot reto, mano. Sendo que o top size dele inteiro tá up, mano. Que porra é essa, Jove? Aqui é sem medo do amanhã, mano. Sem pressão, Nami. Sou mais você, gatinho. Sou mais você, Nami. O papo, eu tô falando sério. Eu sou mais você, mano. Ah, velho. Ah, tinha que ser a bolha na Leblanc, mano. Mano, se ela desse a bolha na Leblanc, ia ser muito pica, velho. Nt. Mano, ajuda aí, Fiora. Repara, minha boquinha. Jove é embaçado, embaçado, embaçado. Parece a Sejuani aqui. Procane e Stu em três ao mesmo tempo. Ô, Sejuani pá, gelinho, congelamento. Ô. Minha Fiora tomou a corrente da Leblanc e apertou W. A Sejuani pá, pra cima. Porcão, alto ataque. Pau, 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 pau. Opa. Calma aí, que isso aqui é troll da parte... Ah, troll nada, mano. Tem uma Leblanc aqui, velho. Tudo que vai e volta, né, galera? Ataca a bunda. Gosto de Xerath, mano. Muito bom, Xerath. Obrigado, você salvou minha partida, mano. O mapa tá aberto pra vocês aí? Vou perder esse dragão. Bem provável não ter um smite. Ah, que carnice é essa, Jove? Vem reto no bagulho não, pô. Que carnice é essa? Por que ele tá vindo reto, galera? Por que ele tá fazendo cocô em mim, mano? Por que ele tá fazendo cocô em mim, mano? Ah, o Jove tá no chat. Olha lá. Marca aí, ó. Arroba Jove Rony, underline, só, underline, key, underline, pô. Ah, não, Jove! Ô, olha lá. Brincadeira, mano. Não sei se alguém achar que eu tô pensando. Não posso peitar ele por causa das pressões de lane. A Seju tem pressão e a LeBlanc também. E eles vão querer ir ar alto, mano. E a gente não ganha 2v2. E agora? Ai, mano. Que difícil jogar, cara. Que difícil, mano. Nossa, matar essa LeBlanc seria muito bom. Achei, ele era muito importante, velho. Mano, o jogo tá tão pica que tem um Hammer solando a minha Nami aqui no topside. Vai, Jove! Ai, ele não tomou IK, mano. Ele tá lá na Aralto, hein, mano. Será que nós vai lá, velho? Será que eu vou Aralto ou eu Guivo? Acho que Guivar pode ser bom também, mano. Caraca, que saudade que eu tava de jogar contra o Jove, mano. Porque ele é igual eu na jungle. Ele é safado, tá ligado? Ele é ratão, mano. Tipo assim, vai reto no bagulho. Ignora tudo pra ir no objetivo, tá ligado? Caralho, LeBlanc. Você também tá chatona na parada, hein, mano. Nossa, eu errei tudo? Aqui eu tô morto. Olha isso, mano. Que carnice é? Só os 5 do outro time jogando de mão dada. Tem 5 aqui, sabia? 4, na real. Não é 5, não. Mano, decisão mais importante, galera. Horrores. Eclipse ou Hemodrenário, velho? Eu não sei qual que é o correto, mano. Eu não sou muito bom de Graves. Mas eu vou fazer Hemodrenário porque eu quero ser parrudo. Vai ser isso, foda-se. Caralho, viado. Eu sou embaçado, hein, mano. Na moral, que cara embaçado. Nossa senhora. Mano, um V4. Porque eu ainda tive que desenhar do quezinho do Jove ali. Um V4, mano. Na parada, velho. Esse vídeo tá só o suco, poço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Ah, mano. Eu sou ruim demais, mano. Eu sou ruim demais, mano. Nossa, mas ele tá muito mais forte, hein, velho. Agora que eu fechei meu segundo item, olha como é que eu tava. Vou fechar esse agora. Mas agora eu tenho o Tab Ninja. Beleza. O charalta é deles? Ué, CZ tá doidão, mano. Que porra foi essa? Ô, eles podem fazer Baron, bota fé, velho. Por causa do Heimer Jing. Eu preciso acertar ajuda aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Nem que eu consegui sair, velho. Ô, mano. Olha lá. Leblanc. Mesmo a fita com a CV, coitada. Ela não tem MR. A CV... A Leblanc dá ICAR nela, velho. Lecinha é sabonete, né, mano? Cês tão vendo isso? Qzin. Aí ele espera o caudal do Qzin. Vai. Sai no W. Qzin de novo. Tá ligado? Ainda bem que eu usei a Modern Era. Senão eu ia morrer. Que isso? Mas a Nami tomou ICAR de tabela. Morreu também, paizão. Não é capaz dele me buscar ainda, mano. Deixa eu dar o bait. Cadê a Fiora? Ah, mano. A Fiora morreu na side, mano. Me com esse barulho que nós tá tomando aqui, mano. Aí nós tomou barulho aqui e na side. Opa. Ai, não matei ela, velho. Olha o HP que ele ficou. Ó, ele me mata com esse HP, sabia? Vou fazer ele vir pra vocês verem. Safe, não vem. Humilde. Ele tem muito Lifeshow. Não tem um corta-cura, tá ligado? Eu não posso parar acima dele. Só com a Nami do lado, se ela tiver corta-cura. E olha lá. Mas a Nami fez Mejai, mano. Porra de Mejai é esse. Faz corta-cura aí, doido. Porra de Mejai é esse. Caralho, é sério, velho. Ah, dá pra ir Baron agora, hein, mano. Vamos Baron. Ah, vou pingar aqui. Vai até o final nesse aí também, paizão. Tá, talvez a gente ganhou o jogo nessa play, viu, família. Aqui nós conseguimos pegar Baron. Aí que esse Baron nós conseguimos voltar pro jogo. Quem tá fraco... Não, esquece o cara. Vai Baron, vai Baron. Esquece o cara, mano. Esquece o cara. Só Baron, só Baron, só Baron. Caralho, Leblanc. Que chatona, hein, meu. Caralho, cadê ele? Porra, é essa, mano? Time dos caras no largo osso. Carniça. Uou, beleza. Bom dia, lindo. Bom dia. Cadê meu time, mano? Por que a gente tá sozinho? Acho que dá pra dar GG nesse mid aqui agora, galera. Se algum deles vacilar, tá ligado? Se vier alguém, tipo, esse entrar errado. É ZKLK. Se isso acontecer, talvez é GG aqui, mano. Vamos ver. Tô sendo folgado. O pai é folgado. Tchau, deixa eu acabar esse jogo. Só pra eu não perder minha concentração, velho. Tava com muita saudade de jogar jogo assim, tchau. É mó bom jogar jogo assim, velho. Tuk! Nossa, o dano que eu dei. Ah lá, lembra que eu falei pra vocês que a Fiora era meu e-condition, galera? Olha o porquê, ó. Acho que é GG mid isso aqui, velho. Vem da GG, xeira, filho. Será que dá GG, não? O que vocês acham, olhando assim? Pô, mano, não é GG, né, velho? Não é GG, velho. É melhor ser adulto aqui, tá ligado? Agora a questão é, dá pra fazer isso aqui, velho? Será que dá, mano? Tem que dar, né, mano? Acho que ele é nem uma incognitação. Tem que dar, tem que dar, mano. Tem que dar. Agora tem alma. Fudeu, e eu tinha que ir base, eu não fui. Ah, tem que ser inimigo o bagulho. Ele é... Caralho, esse jogo ele tava fazendo com o Heimer. Atrás da parede, olha. Bandido. Tô mortão, filho. Eu sou cachorro mortão, viu? Ô, véi. Tem que ser inimigo, Nami. Mais GG, ganhamos. Uh! Tá na área, tião. Calma aí, tião. Não vou fazer no meio do vídeo, não, mano. Porque provavelmente esse aqui vai pro YouTube. Calma aí, vamos dar uma segurada. Vamos ver se é GG, galera. Vamos ver se é GG. Você do YouTube. Já deixa o seu comentário aí embaixo. Só se inscreva, deixa o like e faça aquele comentário pro tio. Ah, vamos nessa. Toma. Jogão, pai. Deixa eu mandar um jogão. Ai, não quis ir, ó. Bom jogo, hein, mano. Pô, véi. Que saudade, galera. Que eu tava de jogar uma partida assim, mano. Completamente difícil, mano. Tá ligado? Desafiadora, mano. Ambas as equipes jogando direitinho, tá ligado? Ninguém se xingou no chat, saca? Geral, suave. Ganhamos essa carnice, hein.